Olá família do rock e da música. Eu sou Luís Roxo das lendas do rock e hoje venho falar de uma fantástica super banda. Dear Straits. Ouviu falar? Sabe quem são? Que música tocam? E já agora não perca e se inscreva neste canal, deixe seu comentário e ative o sininho para ficar a saber tudo sobre músicos e bandas fantásticas. Dear Straits foi uma banda de rock britânica formada em 1977 por Mark Knopler, guitarra e vocais, seu irmão da Dick Knopler, guitarra, John Nilsley, baixo, e Pico Idars, bateria. Embora formada em uma época em que o punk rock reinava absoluto, decidiram lidar com as convenções do rock clássico. Não tardou para que a banda se tornasse conhecida mundialmente, ganhando o status de disco de platina logo em seu primeiro álbum. Mesmo com um pouco tempo de banda e apenas 6 álbuns de estúdio, a banda ultrapassou a marca de 100 milhões de discos vendidos mundialmente. Entre suas canções mais conhecidas estão, Sultans of Swing, Lady Writer, Your Latest Trick, Romeo and Juliet, WHY Worry, F.C.O. Far Away, Money for Nothing, Walk of Life, Tunnel of Love e Brava Cinarmos. Apesar do grande sucesso, a banda terminou sem estradalhaços em 1995, quando Mark Knopler expressou o desejo de não mais fazer turnês em larga escala, passando imediatamente a se dedicar integralmente à sua carreira solo. Álbuns de estúdio Deer Strikes, 1978 Comuniqué, 1979 Macking Movies, 1980 Love Overgold, 1982 Bradassin Arms, 1985 On Every Street, 1991 Marguers,د Marguers, Legenda Adriana Zanotto